Música 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 Ele jogou 71 barra 44 Colocou Neno Venturo, esse é meu Eu vou colocar o filho da puta É só eu que estou jogando E aí Yuri O vídeo de hoje, fiz 86 kills Com aquela XM8 A Fox que se... XM8 Tá apelando Dei dois multi kill Tô muito bom XM8 É que joguei uma copa por funk com ela Tem ninguém B Pelo menos não deu a pena Não passou Eles vão segurar Eles vão acabar bomb Granada de fumaça Olha a bomba Não vejo nada Acho que foi escada Boa Eita o cara passou do meu lado Sorte que ele não me viu Peguei mais um Isso ai porra Vou ficar meio aqui Mas o MBP é meu Tô varando aí Quem que tá na base cara? A bomba foi plantada na área A Eu, eu, eu Eu plantei pra varando, pode vim Deve ser o B, deve ser o B que tá vivo Saber aqui Respondeu embaixo da varanda Genel, genel, genel 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 Ai você vai sair aqui Vou dar um salve pro meu parceiro Tayu Peguei Parceiro pro... Salve pro parceiro Tatiane Mano salve Tatiane da Batal Olha, olha a Batata Mineral Eu vou usar pelo lado Você merece um kit Eu não vou voltar Vou jogar essa coisa Não, não, não Queca não Queca não Queca não Queca não Queca não Meu Deus Meu Deus Tomei 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 Varanda Escuta aqui meu fone é bom Ah, embaixo da varanda 1 Tem varanda? Embaixo da varanda Tomei embaixo Tomei embaixo Tomei mais varanda Tomei pra fundo A bomba se encontra na área A Granada de Fumaça Trem, trem, trem Trem, 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 trem Três caixas Olha a bomba Três caixas Tome nada Dentro do bomba Defusando Defusando Caralho Tá não, tá não, tá não Tô vindo Tava não, cara Deixa eu pegar na faquinha É, vocês são foda Fica tirando o ar Fica tirando o que ar Fica tirando o que ar Esquadra Parei Eu errei a bala Com a folhetra Com a bomba de fumaça Ah, dois no meio aí Dois no meio aí Dois no meio aí Com o quanto? Pegar caouro pra mim Granada de fumaça Granada de fumaça 1200 Caralho Na smoke aí, na smoke vermelha Tem, tem base, tem base Base deles Janela Ah, dois janelas, três Dois janelas, um no bom Caralho Eu falei pra você, gente Valeu, valeu Nossa base Oh, que bala Quem foi? Novaque Novaque Mentira, mas Não Nossa Novaque, hein Tô falando com a turma Varanda, varanda, varanda Varanda Avança aí, bebê Tava plantado, era Ele caiu 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 não, caiu não Voltou Varanda, varanda Tava, tava Tava, tava Tava, né Uh, ia acertando Viola O cara vai te varar daí Tá debaite Giracola Vai entregar um round Quem é, hein? É o Léo, é? Raizinho, cara É o Léo Aí, ó, janelão É o André É o André, véi O André é o que, pá? É o André, véi Que tá na minha conta É eu, pô André, porra, vou te ficar do cão Sem QQ Sem QQ Ai, a conta é minha Você não consegue que você vai me ficar do cão Acabou a brincadeira Caiu quase que ela acerta, Zabelinha, a prefaca Foi quase Ganada de fumaça Aí, o, coisa, aí o A pré-faca, tá certo Bomba de fumaça Palma, palma Palma, palma Pé, palma, peguei Flash Olha a bomba Vai ter o flash aí, caralho Olha a janela Pô, se espasse no ar, né 63, meu Deus do céu B Vai ser só Na testa C4, bebê C4, bebê Cadê C4? Não, não parece que pode jogar de W não Na moral Cadê o cara? Cadê o cara? Foi aonde? Esse que morreu Eita, pô Dois embaixo da varanda Dois embaixo da varanda Pega C4, pega C4 Em varanda Subiu escada 52, 40 Tem muito briga Nem viu Outro, cara Valeu Pesta pistola rouca Bora B Vamos rushar o B Bora B Sim Vou trazer na C4 Pera minha Pera, cara Canada de fumaça É doente É doente Nossa Não, velho Essa pistola aqui é do velho Ah, velho Que? Essa pistola aqui Canada de fumaça Essa Mouser aqui é da época do Capitão América Porta, porta Vai, vai, que eu to olhando a janela Pega B Pega B Pega B Quem coi de papo? Vai tomar uma Nossa Ei, menino Dropa aí a pistola rouca aí Pistola rouca? Pega a pistola rouca É Cadê? Aqui, no chat Não, é a deserte Pato rouca A SD? Ah, que eu peguei uma alacona Pato rouca Pato rouca Pato rouca Olha o papo de uma de... Pato rouca Pato rouca Pato rouca Como é que já tava aí? Cara, tem meio escar... Não, o cara tá com o chapéu... Peru Olha aqui O cara tá com o chapéu... Peru, vei Nossa, temos dois no mundo Temos dois Eita, treze só User left your channel E aí, Lennon E olha cara User left your channel Beleza Tem um na janela aí, ó Lennon, Lennon olha aqui Ah, não vai Teleu aqui Teleu aqui, ó Teleu tá com o chapéu peru, vei Vai cara, nós estamos perdendo um round Nossa, hein Toma não, toma não Relaxa Venha pra nós aí Eu vou até telar ele Pra ver o que ele vai fazer Eu? Não, o... O peru aqui, o peru Olha o chapéu, olha o chapéu peru E vocês dois tão perdidos aí no mapa? Perto dela aí que aparece o mapa na esquerda Vem, Lennon, vem, Lennon Meu Deus Ficou essa porra do saco aqui, mano Quem é o cara? Passando o saco de quem? Não, eu cara Eu tava passando o meu Sozinho em casa Tem muita mulher me chamando A bomba foi implantada na área B Quem é aí, hein? É o Leo, é? E aí, Lennon, arrumou o compadro da minha conta não, Lennon? Nada, essa tua conta tá exigada Partiu, excluí todas as músicas do mundo do meu Eu virou pastor, tá? Granada de fumaça Nossa, que granada, hein, mano Meu Deus do céu, cara Eu fico, eu fico até... É defluxo não, cara Pode ficar tranquilo, eu defluxo não Vai, vai, bora, bora, bora Meu Deus, é cego De laço ótimo Eu tô vendo ele Eu não queria matar, não Eu tava olhando ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não comprei com a mira, viagem Eu vi que tu é ceguinho É aqui, ó Eu vi que tu é ceguinho, viu? Granada de fumaça Não, tá mirando nele Eu não atirei porque eu não quis Essa desert aqui é massa Quero ganhar ela, velho Quero ganhar ali a ouro, cara A ouro é muito linda Eu vi que a gente ouro Muito linda Bomba de fumaça Só jogador bomba do meu nível tem Ixi Imagina aí, tu entra no cadetes Os caras todos de pistola ouro lá Eita porra Caralho Leno, vira pra trás Leno Eita Ah, 81, cara Onde? Olhar pro doente Janela, janela, janela 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 O cara tá pedindo pra tirar a WM A putaria, cara Caralho Tô com vergonha Tô com vergonha Tô com vergonha dessa partida, cara Perdendo o ex pro Novak Daqui, daqui, ó Pro solo rouco Nossa Toma, toma, toma Toma, toma Tô sem pistola, tá bom Porra Porra Morreu Botei a metade Vou dar um... Um chute de pistola a mais Vou dar um burro Vou dar um burro Ah Foi zu Ah, cara Tá onde? Não, morreu Ih, morreu Ah, morreu Missão bem-sucedida Aqui é muito legal Olha o VAC 16 barra 4 Tá de brincadeira Caralho Caralho, a mochila tá pesada, hein, rapaz Vamos Vamos acabar com ele Daqui, daqui Meu Deus Eu vou puxar até o fuzil agora Porque... Vamos Pega, gente Granada de fumaça Flash Ih Morreu Hahaha Não, velho Ele matou Deu as costas Tomou só na bunda Puta Pinei Tem uns três Não, não, não Ah, meu Deus Cara, vocês são fodas Não deixam nada Iam pegar o cara na faca Não, não, não 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 vai falar isso Porque ele pega os caras a coxinha Não 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 Lennon, tá gravando? Não, não Bota esse vídeo aí Bota esse vídeo por favor 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 Tá na janela Tá na janela Tá na janela Então bora ver Não, não, não Bora comer Come ele, cara Come ele, velho Vai, Lennon Come essa ossicha do cara, Lennon Atira Que arma feia, cara Essa ficha é linguista Vai cober aí Te vira aí, mole A bomba se encontra na área A Missão bem-sucedida Aqui é da equipe Ô, Lennon O foda O foda é que não dá Eita porra Tão vou ficar de fora Ah, não Tomei, tomei Hum, eu tô dando por meio Tomei Tomei Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Bomba de fumaça Eita Último dia do evento mental Ainda dá tempo de completar a missão Com corredor Dois no B Caralho Nossa Tem um nome aí, ó Nessa frente o... É isso aí É isso aí Tá aí, tá aí, viu Foda 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 Matou o chapéu peru Calma aí que estão me ligando Te ligando Deve ser cobrança Deve ser o operador ameaçando ele Claro, claro, claro Vá merda Vá merda Vá merda Vá merda Vá merda Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aí ele dropa, achei que ia pegar outra É? A mulher veio e falou assim Alô? Tua mãe, por favor? Flay, pode falar Flay foda e desliguei Aí o cara vai lá Coloquei o cartão da tua mãe Nunca vai ir lá com a gente Cartão, mano O cara tem neném Boa Tem cartão não, mano Ah, compra fiada aí Não sou você não, viado Sou pobre não Um quilo de arroz Um quilo de feijão E um quilo de salsinha da fina Vá que me ensina aqui a subir na caixa Ó, aperta ctrl alt del Aperta ctrl alt del Aperta ctrl alt del Liano, no teu teclado tem um tal de botão power? Tem? No teclado de vocês tem um botão power? Tem, tem, tem Aperta aí Nossa, noventa e seis Ó o moleque aí Eu tô com vinte HP viu Tô só merda Tem um no meio aí Tem um no meio aí Com quatro HP Ah, oitenta e nove Ó os dois muito merda Oitenta e nove Traz aquela caixinha lá Traz aquela caixinha lá Direito Vára capeira Boa Boa Agora o outro Eita Caralho, cinquenta tiros pra tirar uns de HP Ah, vamo se o fundo aí Vamo, vamo Bora Vou jogar, vou jogar sério Sério, 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 sério Sério, sério, sério Sério, sério, sério Sério, sério Pegar o chapéu peru Viu como o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Eu tenho, eu tenho pena quando o Kuzmoku pega esses carinha aqui, os caras sacode né? Tem pena É? Tardado é foda Tem dois fundar Não entendi a frase Um fundar Tá rushando não Tá, valeu a minha tela, é um alp Só que aí o outro foi pro meio Ah Dentro da B Caralho G3 Foi pro meio Nossa Tinha dois Parou, 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 parou Vou rushar aqui pelo B Eu vou rushar fundo, vou rushar fundo Carada de fumaça Olha o meio aí, o meio aí Fecha o olho André Fecha o flash aí Fechei agora Pode abrir? Pode Fecha o olho eu não vejo nada Eita, eu tô só merda, eu tô só merda Ser de HP O cara jogou a granada Base, base, base Fundo B Fundo B Ai, errei Ai, errei Ah, mano, 97 do JR Onde? Tem um dentro da base Deve tá indo pra B Ai, André É desse moleque aí Boa Ah, tem um fundo B Que me matou Me matou fundo B Foi base, foi base Puxa não, não vai Tirei nada dele C4 tá aqui no meio Ô putaria Mas esse beta daqui eu vou te contar Mas esse cara não joga não Alguém arrancou alguma coisa dele? Eu não Eu ranquei Quem que é? É o Rodrigo Fiquei em nada Vou até devarado É o bichão mesmo aí Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, André, rushou Rushado já aí, ó Primeira caixa Voltou Voltou, voltou, voltou Vai rushar de novo Vai rushar de novo Vai rushar de novo Faquinha nele, faquinha nele Ruxa não, ruxa não Aí meio Ah, acabou Pessoa se pega Ó, seria muito foda Vai, vai, vai Eu tava dando um preferente faquinha pro lá Acertei o moleque Pensava em replay Granada de fumaça Tão lindo que foi Para aí Tá meio, porta meio Tá só a merda ele Conec B Ó, o Novak Ô, louco tio Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele já deu nome aqui, ó Tá aqui, tá aqui 51 Passou pro bom O Novak escreveu o nome dele em braile É É Ó o nome dele em braile É É É que ele é doente, man Tirou com a tela 51 51 É É É É É É E aí